No Unity, você pode criar terrenos pré-definidos com apenas alguns cliques. Vá em Hierarquia, clique com o direito, em 3D Object, selecione Terrain. Dê dois cliques em Terrain. Vamos ver a posição de nosso terreno. Vamos colocar próximo do nosso cenário, onde nós temos o nosso zumbi, que está programado. Vamos excluir o plane. E os outros dois cubos. Vamos em Game e dê um Play. Perceba que a colisão com o nosso terreno é feita, graças, obviamente, ao nosso Capsule Collider e nosso Ridge Buddy, que nós colocamos em nosso zumbi. Agora vamos trabalhar com os parâmetros básicos de nosso terreno. Clique em Terrain. Em Terrain Inspector, nós temos as seguintes opções, o Transform, Terrain e Terrain Collider. No momento, iremos trabalhar apenas com o Terrain. Se você clicar em Mais, ele criará outros terrenos. Você pode optar para qual lado você quer expandir o seu terreno. Dê um CTRL-Z. Essa opção, Paint Terrain. Você pode pintar os seus terrenos. Você pode aumentar a opacidade e o tamanho do seu pincel. Quanto menos opacidade, menos relevo será dado ao seu terreno. Vamos aumentar para 52 e vamos escolher um Brush tipo Estrela. Veja o que acontece em nosso terreno. Vamos selecionar um outro Brush. Vamos diminuir o seu tamanho. E vamos aumentar a opacidade para 86. Clique e arraste. Perceba que é criado o relevo. Com base no Brush Estrela. Selecione o Booting Brush. Clique no seu terreno. E mantenha clicado. Faça leves movimentos. Com o seu mouse ou com a sua caneta. Com o seu touchpad. Ainda em Paint Terrain. Você destaca a opção Raise or Lower Terrain. Onde você pode segurar o Shift. Para desconstruir o que você criou. Você desconstrói apenas pressionando o Shift. E arrastando o seu mouse sobre as estruturas que foram criadas. Mude a opção para Paint Texture. Dessa maneira, você trabalhará com texturas. Perceba que não é dado relevo. Essas opções nós trabalharemos mais para a frente. Temos a opção de colocar árvores pré-definidas. Clique em Edit Trees. Selecione Edit Trees. Selecione Edit Trees. No momento, eu não tenho nenhuma árvore em meu projeto. Para isso, vamos fechar. Vamos em Asset Store. E digite Trees Free. Vamos escolher algum Asset de árvore que seja livre. Vamos pegar algumas árvores básicas. Apenas para exemplificação. de árvores em nosso terreno. Clique em Import. Clique em Import. Espere. O pacote de árvores ser importado para o seu projeto de Unity. Aqui está o nosso pacote de árvores. Seu nome é Dart Artisan. Vamos voltar para Sim. Clicar em Terrain. Vamos em Edit Trees. Nos parâmetros de Inspector. De nosso Terrain. Agora, vai em Edit Trees. Trees, por favor. Digite Trees. Vamos escolher algumas árvores. No momento, escolheremos apenas uma. Selecione Palm Tree. Vamos deixar Bend Factor. Em 2. Vamos marcar Edge. Perceba que a nossa árvore palm. Veio para Trees. Clique em Arrast. Vamos aumentar o tamanho do Brush. Clique em Arrast. Arraste. Em Seu Terrain. Algumas vezes, as árvores demorarão para aparecer em Seu Terrain. Mas se você clicou e arrastou sobre o seu terreno. Você certamente criou as árvores. Clique em Arrast com o botão esquerdo. Vamos nos aproximar do local onde nós criamos as árvores. Perceba que elas foram criadas. Vamos posicionar nosso zumbi mais próximo do solo. Vamos em Y, colocar o zero. Vamos ver a posição de nosso terreno. Está a menos 37. Então vamos colocar menos 36.5 para o nosso zumbi. Ok. Vamos em Game. Vamos trabalhar na posição de nossa câmera. Múltipla sim. Clico na câmera que está linkada ao nosso zumbi. Vamos rotacioná-la para amar a visão. E afastá-la um pouco de nosso zumbi. Ok. Vá para Game. Antes de dar um Play. Vamos mexer em mais alguns parâmetros de nosso Terrain. Uma das árvores foram adicionadas. Você pode aumentar como diminuir o tamanho e a densidade de árvores colocadas. Temos a variação de cores. Temos a variação de cores. Clicando em Edit Detais. Seleccione Edgegrass Textury. Em Detail Texture. Clicando. Selecione o Broadleaf Desktop Atras Deixe em 1, 2, 1 e 2 de máximo de altura E nós Spread, deixe 0.5 Mantenha essas cores Vamos clicar em Edge Perceba que o nosso Brush está agora aqui Clique Arraste Ou somente clique Para criar uma espécie de vegetação baixa Vamos em Game Perceba que o material está tendo problemas Ao ser jogado em nosso Terrain Nós temos que baixar Brushes Corretos Vamos mudar a forma de colocar para esse Brush mais esfumaciado Vamos dar um CTRL Z E agora vamos criar Vamos em Sim E vamos criar a vegetação baixa Vamos ver se o problema continua É, o problema está em nosso Brush Aqui são texturas de grama Que não deveriam estar inclusas Vamos em Edit Details Vamos em Edit Details Edit Vamos trocar Para Perceba que em tempo real é trocado em nosso Geoport Vamos colocar Broadleaf Mobile Atras Dê dois cliques Vamos aumentar agora a sua altura máxima para 5 e veja o que acontecerá Volte para 2 E o Max E o Max O Wild Mude para 6 Perceba Que eles ficam mais largos Pois isso significa largura Max Width Coloque 9 E o Minimum 1 Vamos Apply Volte para Paint Terrain E agora Vamos em Edit Terrain Layers Selecione Add Layer No momento não temos configurações pré-definidas Mude agora Para Stamp Terrain Selecione o Brush de Estrela Volte para Sim E vamos clicar e arrastar em nosso Terrain Para ver qual o efeito que causará Vamos aumentar o tamanho do Brush e sua opacidade Colocar em 45 Perceba que nada acontece Para isso Vamos em Material Clique em Material Selecione Eyes Agora Esta região será de gelo Portanto será escorregadia Mas estas são configurações avançadas Que nós trabalharemos para frente Vamos dar um Ctrl Z Até que seja Voltado todos os parâmetros anteriores Tal que nós começamos em Stamp Terrain Volte para Paint Texture Selecione esta segunda opção Vamos ver se nós achamos algum Brush Aqui Temos um Brush Que pode ser que feche Legal Este aqui Brown Leaves É, não está dando certo Vamos em Create Layer Ainda não está dando certo Vamos dar um Ctrl Z Em Paint Test 3 Agora nós iremos texturizar o nosso terreno Vamos texturizar com uma imagem de grama Para isso vá no Google Digite Grass Texture ou Grama Textura Baixe Vamos em Assets Clique com o direito Create New Folder Vamos colocar ele como Layers Layers Terrain Abra a pasta Agora Quando você baixou a sua textura de grama Clique e arraste para dentro desta pasta de Unity Agora está organizada a nossa Grass Texture Perceba que nosso projeto está ficando organizado Podemos tirar Algumas pastas que não estão sendo utilizadas Mas ao removê-la Ela será removida integralmente do seu projeto Perceba que ela desapareceu Perceba que ela desapareceu Clique em Terrain Pare em Patch Texture Selecione Edit Terrain Layer Mark Add Layer Já está correto Vamos em Create Layer Digite Grass Texture Selecione Grass Texture Eu importei duas vezes No seu caso Você terá apenas uma Grass Texture Clique em Arraste Perceba que não é apresentado nada ainda Com pintura de grama Para que isso aconteça Você deve clicar em Terrain Vire em Paint Texture E selecionar o Layer Temos algumas configurações Para inserir Normal Map Mask Map Vamos inserir no Normal Map Posteriormente em outros exercícios Vamos permanecer apenas com o Diffuse Clique E perceba que agora Foi feito A texturização De nosso terreno Com grama Podemos aumentar O seu tamanho Para o maior realismo Dependendo de sua textura Você tem que trabalhar Com limites Que acabem não deformando A malha de sua textura Por isso Que é aconselhável Vocês baixarem Imagens em altas qualidades Vai em Game Perceba que a nossa textura Não é a das melhores O nosso terreno Poderia ficar melhor Aplicando Normal Map E Mask Map Vamos aplicar O Normal Map Eu já tenho Grass Texture E Normal Map E também Em Displacement Vamos pegar O mais escuro Vamos abrir a pasta Layers Terrain Clicar e arrastar Para dentro da sua pasta Vamos selecionar os dois Esse procedimento De escurecer a imagem Você faz em qualquer Software de edição De imagem Photoshop Quora Draw Paint Entre outros Clique no terreno Vamos em Normal Map E vamos selecionar Grass Texture Displacement Perceba Que foi dado Um efeito diferente Agora Para o nosso Para o nosso terreno Mas ainda Há muito E muito Que melhorar Podemos aumentar Ou diminuir A escala De nossas Texturas Podemos mexer Em Seu Metallic Em Seu Smooth Vamos colocar Um Size Em 10 Em 10 Em Offset Também Vamos colocar 10 E 10 Vamos dar um play Aos poucos Você vai arrumando O seu game A sua maneira Trabalharemos para a frente Com outros parâmetros Bem mais complexos Mas vamos por partes Devagar Para que você possa Aprender tudo Progressivamente Sobre Unity flowing Just Work Walk Work community Talk